Eu escolhi a casa baseado no quarto que ia ser a Game Room. Eu finalmente consegui acomodar quase tudo que eu tenho. Contratei um artista pra trazer o momento da minha infância, que é quando eu jogava videogame com a minha mãe. Esse aqui eu achei no eBay, comprei ele novo, ele tava na caixa. Esse é o jogo do Simpsons Arcades, oficial, lançado pela Konami, pro Commodore 64. Fala, netezada! Estamos aqui na Disneylândia do videogame, do retro videogame. E eu vou falar com o cara que hoje é a referência no Brasil pra retro game. Não, é referência. Referência no Brasil? Não, aí você já foi gentil demais. Só mais um apaixonado aí por videogame. É o dono do Netflix do retro game no Brasil. Cara, estamos com ele. O Jack for Isso, cara, aí você se prepara. Estou com o Luiz aqui, a gente vai dar uma voltinha na Game Room dele aqui. Ele vai contar pra gente o porquê. Cada videogame tá onde tá. Primeira mão, aí vocês. Que alguém vai... Eu terminei a Game Room faz uma semana. Não tá 100% pronta ainda, mas tá 99% pronta. Então vocês são os primeiros aqui a entrarem. E vai ser super legal porque eu tenho mais um convidado aqui, que tá com a gente. Tá fazendo imagem ali, daqui a pouco eu mostro ele. Ele adora filmar bastidores, né? Ele é o rei dos bastidores. Ele é o dono da... Fazendo a imagem das imagens. A gente tá seguro que o Rambo tá aqui. É. Então tá tudo certo. Tamo junto aí, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma voltinha e aí a gente conversa no final. Valeu! Opa, pera, 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 pera. Recado rapidinho aqui do NT pra você. Fala, NTzado. A gente acabou fazendo essa viagem em 2022. Combinamos de se encontrar lá em Portland, em Oregon, pra fazer a feira, a Portland Retro Game Expo. E foi super legal. Foi um final de semana maravilhoso. A gente visitou as lojas e tudo mais. Visitou a feira todos os dias. E eu acabei ficando na casa do Luiz. E tive a oportunidade de conhecer a Game Room que tinha acabado de nascer. Ele tinha acabado de criar essa nova Game Room. Aliás, um abração pro Luiz e pra esposa. Me receberam super bem na casa deles. Pro filho dele. Adorei ficar lá. Muito obrigado aí, Luiz e família. Então, eu não podia deixar de colocar esse vídeo no ar. É um vídeo do ano passado, mas que relembra muito aquele momento que foi super legal. Comigo, o Rambo e o Luiz, juntos, jogando videogame. Que é uma coisa que hoje em dia é impossível quase se fazer com os amigos. Então, foi super legal. Eu adorei fazer. E eu quero que vocês conheçam mais nessa lente de podcast. Vocês sabem que eu tenho podcast, o Pod Mais Joga. E eu gosto muito de contar histórias. Como se vocês estivessem com a gente naquela sala, naquele momento. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like nesse vídeo especificamente. Clicar no sininho pra ter notificações de novos vídeos. E vai lá no search. Coloca lá. Canal NT Games Brasil. Isso ajuda bastante o engajamento do canal a crescer. Beleza? Vamos voltar pro vídeo? Então, bora. Vamos lá. Eu escolhi a casa baseado no quarto que ia ser a game room. Eu entrei aqui. Eu vi que ele tinha o formato que eu queria. E foi legal porque essa eu consegui fazer desde o começo. Planejar tudo. A outra que eu tinha, não. Eu já tinha uma limitação. Esse espaço é bem maior do que o outro. E a configuração dele é mais legal. Porque ele é um retângulo. E eu tenho duas grandes paredes dos dois lados. Que dá pra eu colocar à disposição. Então, eu fiz desse lado aqui jogos. Que eu tenho um espaço muito maior. Coloquei todas essas prateleiras da IKEA. A IKEA é tipo uma Tokstok aqui dos Estados Unidos. E do lado direito eu consegui colocar todos os consoles. Também fiz essa prateleira da IKEA com um pridona aí. Então, eu finalmente consegui acomodar quase tudo que eu tenho. Consegui colocar os consoles. Pelo menos aqueles que eu jogo bastante. E eu tô feliz, cara. Aqui é difícil pra caramba organizar, né? Minha ideia inicial era fazer meio que temático. Falar, cara, uma área só da SEGA. Uma área só da Nintendo. Uma área... Só que é difícil. A configuração não bate milimetricamente. Mas eu acho que eu consegui fazer uma mini configuração. Então, aqui, ó. Tô um paredão de Mega Drive. Quase que até lá embaixo. Ali eu consegui fazer uma mistura. Mas daqui Game Gear, Master System. Lá embaixo o Mark III, SG-1000. Então, eu fiz meio que um espaço da SEGA e aí deu uma misturada. Eu coloquei Neo Geo ali. E pra lá eu fiz um paredão de Nintendo, né? Que é o meu show-dó essa parte aqui, cara. A parte de Nintendinho. Sei lá, que eu tenho mais carinho, mais orgulho aqui. E ali eu também misturei Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo. A sua maior coleção hoje é a de Nintendinho? É a de Nintendinho. Tem ideia de quantos jogos mais ou menos? Nintendinho eu devo ter uns 180 jogos. Redondando, próximo disso. E a segunda, te conhecendo chutando, seria o Mega Drive? Não. A segunda é a Atari 2600, que tá ali. E depois deve estar meio que empatado o Mega Drive e o Master System. Acho que o Mega Drive é um pouquinho acima do Master. O Master deu uma crescida boa agora, que eu comprei um lote de jogos do Tiozão, da casa do videogame. E deu uma aumentada boa aqui. Eu tive que abrir um espaço pro Master. Mas essas são as maiores, cara. Depois Game Boy eu tenho um pouco. Em Television eu tenho bastante, que tá ali no final. Mas, cara, as minhas grandes paixões de coleção realmente só tá aqui, cara. É Mega, Master, Nintendinho. E aí lá no fundo o Odyssey, que eu também tenho muito também. E qual que é a ideia de ordem pra você comprar? O que você pensa na hora que você vai comprar? É por causa da infância? Ou é o que tá acontecendo hoje em termos de... Ah, esse jogo hoje tá mais no hype? É uma coisa que eu queria ter? Como é que tá sendo essa ordem hoje? Os da minha infância eu já tenho todos. Acho que eu consegui ter todos aqueles que eram significativos pra mim. Cara, hoje em dia eu vou muito assim, os estilos que eu gosto. Tipo, eu gosto de Birenap. É o estilo que eu mais gosto. Aí às vezes eu descubro um Birenap legal. Do Super Nintendo ter acontecido muito isso. Porque eu não fui um cara que... Eu não tive Super Nintendo na época. Então eu não sou um baita conhecedor da biblioteca. Então eu tenho muita descoberta ainda. Aí eu descubro um Birenap legal, eu compro. Eu gosto de navinha também, vai. Primeiro Birenap, segundo navinha. Aí ontem, né? A gente foi na loja. Eu vi um jogo de navinha do Super Nintendo. Fazia tempo que eu tava atrás dele e eu comprei. Então hoje tá muito mais. Eu vou no estilo que eu gosto de jogo. E essa prateleira aqui você conseguiu reaproveitar da sala de jogos antiga? Ou você teve que mandar fazer outra? Não, não. Eu reaproveitei e eu tive que comprar mais algumas. Porque a minha área de jogos aqui é bem maior do que a que eu tinha lá. Então eu comprei o mesmo modelo. Mas ela é boa porque as prateleiras são todas flexíveis, né? Você consegue ajustar a altura. Isso aqui é um extensor. Então você consegue levá-la até o teto. Nessa Game Room também eu consegui fazer algo que eu sempre quis. Que era deixar caixas expostas. Eu sou apaixonado por caixas. Ali eu fiz uma prateleira só pra poder colocar algumas caixas também. E aqui é legal que dá pra mudar, né? Dá pra reciclar aqui a paisagem, a decoração trocando as caixas. Qual que é o seu critério de caixa pra exposição e caixa pra guardar? Porque eu sei que tem umas caixas guardadas aí também, né? Tem, depois eu mostro ali. Bom, tem várias caixas guardadas, né? Aqui foi uma mistura. Eu tentei pegar... Foram duas coisas, né? Uma que é assim, pegar caixas que eu acho bonita, de consoles que eu mais gosto. Mas eu tentei também fazer uma coisa meio de tamanho, assim. Então você vê ali, ó. As caixas têm todas o mesmo tamanho. Pra ficar uma coisa mais simétrica, assim. Aí vocês sabem que eu amo o Nintendo 64. É, o Playstation 2, Virtua Boy. É, então assim, lá não estão videogames que eu gosto muito. Mas as caixas são bonitas, ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Então foi uma mistura, cara. Não dá pra... Às vezes você tem uma ideia e você não consegue executar exatamente aquilo que você quer. Então você dá uma improvisada. A ideia dos quadros segue mais ou menos esse padrão? São jogos que te marcaram? Ou é aleatório? Os quadros aí eu escolho a dedo, assim. Aí eu vou naqueles jogos que realmente me marcaram. Que eu tenho um carinho. Que eu acho... Também se a arte é bonita, ajuda muito, né? Então... E esse aqui tem uma história muito legal, né, Luiz? É, esse quadro é mais especial pra mim. Que eu fiz uma... Eu contratei um artista pra trazer um momento da minha infância. Que é quando eu jogava videogame com a minha mãe. Então eu passei uma foto pra ele de quando eu tinha seis anos. Que é aqui, né? Com a camiseta que eu tava no aniversário meu. No mesmo aniversário, minha mãe, a roupa que ela tava. E eu pedi pra ele botar a gente jogando um jogo das tartarugas do Otisei. Que é o jogo que eu jogava com ela. Numa TV como a TV que eu tinha na época. Só que na minha game room. Que legal. Eu quero transportar aquele momento pra minha game room atual. Então, puta... Sensacional. É um quadro que eu amo, cara. É, tem muita coisa que a gente viu na feira. Lá em cima dessa arte de videogame. Que hoje tá muito... É. Muito presente nos quadros, né? É, o de oorama, né? Eu acho bem legal, cara. Acho que dá... Dá aquela sensação que o jogo tá no quadro, né? Isso. Acho bem legal. E vamos falar dos consoles. Qual que é a ideia inicial? E como é que você chegou onde você tá hoje? O que você tá procurando hoje? A gente sabe que você gosta de jogos obscuros, né? É. É, bom. Vocês acompanharam minha jornada aqui no fim de semana, né? O que eu fiquei mais atrás. Mas é isso. Acho que hoje eu tenho todos os consoles que eu sempre quis ter. Mas é quando eu descubro algum console mais obscuro... Que nem ontem, né? Eu fiquei numa saga pra conseguir o Sega Saturno que vem com o GPS. Sim. Que é o High Saturn, né? Da Itachi. Mas ele é uma versão que chama nave, porque ele vem com GPS. Vocês acompanharam minha saga. Ali tinha um cara na feira, mas o cara queria vender a coleção inteira de Saturno dele. Aí, obviamente, não deu negócio. Mas eu fico nessa. E depois achei o Comodoro portátil, né? O computador portátil do Comodoro. Agora, é isso que eu consegui. Mas é isso. Eu tô agora... Mas vocês estão vendo, né? Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Nunca tem mais nada. Muitos colecionadores começam a coleção, o que foi o meu caso, por exemplo, pegando jogos que marcaram a infância e depois pegando jogos que ele não tinha condição de ter na época. Eu acho que essa fase você já superou, né? Já. Você já pode se considerar um cara satisfeito nesse ponto. Então, você acha que isso explica o fato de você procurar esses jogos obscuros, assim, por... Seria a coisa que te atrai mais hoje no colecionismo? Seria isso? Itens obscuros? É descoberta, assim. E, cara, ontem foi muito legal, né? Que teria sido o Comodoro e aí o NT do nada me aparece com uma pistola, uma light gun do Atari 2600. Eu nunca sabia que existia. Eu também não. Aí, quando bate um item D, você fala, é isso, cara. Porque aí é descoberta. Aí você começa a entrar em áreas que... Eu sempre penso no canal também, né? Hoje em dia, pra mim, sempre que eu vejo um item diferente, eu falo, cara, eu quero comprar pra produzir um vídeo no YouTube. Mas é isso, eu tô nessa fase agora, de desbravar coisas que eu não conheço direito ainda. Teve algum que arrependeu? Não tem arrependimento nesse ponto, né? É difícil. Não tem arrependimento porque, se eu não jogo, ele tem uma finalidade de produção de conteúdo. Mas, por exemplo, o Jaguar, né? É um console que eu acho muito ruim. Eu não consegui ver... Não é só você não, meu amigo. É, eu e a sociedade inteira. Mas eu acho ruim. O próprio Virtuoboy, né? Que é um... Pode ser considerado um item certo obscuro. Esse Nintendo 64 de controle, que é feito na China, né? Like you play, que você já fez um vídeo sobre ele. Exato. Isso aqui é um Nintendo 64, né? Ele não tem... O controle é um Nintendo 64. Eu falei no meu vídeo outro dia, no meu canal, que vazaram umas informações da Nintendo, inclusive do Mario 64, né? Que é aquela brincadeira que eles falam, se o Luigi está ou não está no jogo. E os dados que vazaram do Nintendo 64 foi justamente desse videogame aqui. Foi quando a Nintendo passou as informações lá pro pessoal chinês fazer esse videogame. Eles descobriram pela data do arquivo. E esse videogame é uma característica que o hardware dele é mais poderoso do que o do Nintendo 64. Então tem muita gente que usa pra speedrun, porque ele tem uma vantagem. Então o cara que compete com um desse contra um 64 normal, normalmente aqui tem uma vantagem. Tem um outro também, um item obscuro, que você também já fez um vídeo que foi bem legal, que foi a torradeira. É, a torradeira tá aqui, ó. GameCube torradeira. Esse é sensacional também. A torradeira tá aqui. Ah, então, tá vendo aí? São itens obscuros, raros e que estão aqui não só pra jogar, mas também pra enfeitar a coleção. Esse rádio aqui também, né? Que toca um Mega Drive, você já fez um vídeo dele no seu canal também. É um Mega Iowa CD. Esse é muito legal, cara. Esse é um dos mais excêntricos que tem, assim, né? Porque é uma boombox da Iowa que tem um Mega Drive e um Mega CD. E tá tudo absolutamente ligado, né? Todos. Tudo ligado nas televisões, que a gente ainda vai falar um pouquinho dessas televisões aqui. Sim. Mas a gente vê que são itens que têm uma destinação, né? Não são coisas só pra exposição. O Luiz tava contando aqui pra gente em off que quando vem visita aqui na casa, criança com o filho dele, é liberado aqui, né? É liberado. É, não sei se você acho que viu, né? Na sexta-feira vieram várias crianças aqui e ficaram jogando o arcade das Tartarugas Ninjas. E eu deixei, eu não tava na sala. Eu deixei eles jogando aqui. Aí quando eu entrei na sala com o NT pra mostrar pra ele, as bolinhas ali da alavanca não tavam lá, tavam tudo jogada no chão. Aí eu falei, meu Deus, caralho, né? Mas é, cara, eu gosto, porque acho que é o jeito das crianças entrarem nesse mundo, meu. Então pra mim é... E o objetivo é esse mesmo. É esse, é. Mas eu vou fazer uma de advogado aqui do Diabo e falar que o Atari tem realmente um jogo bom, que a gente jogou ontem, que é o Kart. E você vai ter que jogar. É o Jaguar, o Atari Jaguar. É o Mario Kart, né? É o Mario Kart do Atari. A Copa do Mario Kart. É o Mario Kart do Atari. 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 A gente pode, né, botar nesse vídeo um trechinho do Ramo jogando pra pegar as percepções dele aí. Ele que tem um rage muito rápido. Eu, segunda geração, primeira geração, sou zero. Não, mas é do Jaguar. Mas é do Jaguar. É do Jaguar, né? O que eu tô falando? Você falou Atari. É, do Atari Jaguar. Eu tô falando que é o advogado do Diabo, porque esse jogo realmente gostei. Você gostou, né? Gostei, exatamente. É, eu joguei menos do que ele, mas eu achei bom também. E vamos falar de portátil. Vou falar isso agora. É, por que você gosta tanto de portátil? O que te remete a isso? Cara, eu gosto demais de portátil mesmo. Pra mim é... E eu não só de videogame, eu gosto de tudo que é portátil, né? Eu tenho TV portátil, sei lá, eu sempre fui meio obcecado por isso. Mas eu piro com o design dos portáteis. Eu acho que a experiência de você poder levar um videogame pra qualquer lugar que você quer, eu acho isso incrível. Então esse realmente foi um segmento que eu acabei entrando de cabeça, assim. Você vê que tem muito portátil, né? Tem muito portátil, né? E o Game Boy, eu tive o Game Boy lá em 1991. Então é um videogame que também me traz muita nostalgia, mas que me abriu muito esse mundo. Então eu gosto bastante mesmo. E qual que te surpreendeu, Luiz? Assim, que você não tinha jogado no passado e hoje você tem e fala, putz, isso era muito bom. É, eu acho que assim, pra mim um videogame que eu tinha muita vontade de ter no passado e que eu só fui ter bem mais velho, é o portátil do TurboGrafx. O TurboExpress e o PCNGT. Mas o diferencial dele é que ele roda o jogo do console. Então o que surpreende dele é isso, ele tem uma performance animal num portátil. Agora, dos que tem biblioteca exclusiva, o Neo Geo Pocket pra mim foi uma grata descoberta, uma grata surpresa. Eu achei ele muito bom, cara. E qual desses portátil aí é o seu companheiro de viagem, aquilo que você sempre leva, joga? Cara, eu antes de morar aqui, eu vinha muito pros Estados Unidos, eu vinha a cada três meses. E eu não conseguia sair de casa sem o Game Boy Micro, cara. Mas esse só tem um jogo, não é? Não, não, não. Esse aqui é toda a biblioteca do Game Boy Advance. Ah, é? Não sabia, não. Aí eu, cara, ele é muito pequeno, a imagem dele é linda. Eu colocava ele numa bolsinha, carregava, sei lá, com cinco, seis jogos. Eu zerei, nesse daqui eu zerei o Double Dragon no avião. Jogando no avião, consegui zerar o Double Dragon. E o Astro Boy, que pra mim, assim, voo de oito horas pra cá. Cara, ficava debulhando. Todo mundo no avião olhando, falando, o que é isso que esse cara tá jogando? Desse tamanho, que bota um cartucho, ninguém entendia nada. Então esse foi meu grande companheiro, meu. Tem a entrada de cartucho, você leva os cartuchos junto. E a bateria dele não é pilha, não, né? Não, é bateria de lítio e dura muito, muito. Ele é um Game Boy Advance, né? É um Game Boy Advance. Só que, então ele foi meu grande companheiro, apesar de não ser muito confortável essa tela, mas, cara, eu joguei muito ele. O meu veio da Sil. O Micro? É, peguei lá na Sil. Muito legal. Olha esse Phantom System aqui. Isso aqui é edição única mesmo, né, Luiz? É, esse... Pra você, especialmente. É, esse Phantom foi o Nando Games, que ele tem... Ele tá muito focado agora em fazer projetos de... Não só de customização, mas de criação, né? De releitura de consoles. E ele tem essa linha dele que ele faz os consoles transparentes, translúcidos. E ele sabe o quanto eu gosto do Phantom. E aí um dia a gente fez uma... Fez uma troca. Essa troca foi interessante. Nunca contei essa história. O Nando, ele é viciado em vinil. E ele queria uma picape da Pioneer, cara, gigante. E um dia ele jogou pra mim. Falou, você traria uma picape dos Estados Unidos pro Brasil? Falei, cara, eu preciso pedir alguma coisa muito grande em troca pra ele. Falei, beleza. Se você fizer um Phantom pra mim, eu te levo a picape. Aí a gente fez essa troca. Que legal. Eu levei. Sensacional. É. Esse, dentre outros, imagino, seria um dos itens que você jamais venderia. Ah, jamais. Você tem essa listinha na sua cabeça, assim, e jamais venderia tal, tal item? Ah, eu tenho, cara. Aí sim, aí são aqueles que eu tive... Eu jamais venderia um Master, um Phantom, o PC Engine, esse daqui, claro. O Neo Geo, eu jamais venderia. Agora, sei lá, daqui um tempo, talvez eu vendo o Jaguar, talvez eu vendo o Nintendo 64, porque eu não tenho apego a ele, né? Mas nenhum desses aqui é seu de época, ou é? Só o Game Boy, cadê? Aquele Game Boy ali, ó, que tá mais surradinho ali. Isso não é surradinho, não, cara. Isso é história pra contar. É, ele é de época e eu tenho um Game Watch do Donkey Kong que tá ali, ó. Depois você tá naquela última prateleira ali. Ah, ali sim. São os dois que eu tenho de época e eu tenho vários jogos do Game Boy que também... Isso foi sorte. Ficou na casa da minha mãe, ficou num armário lá e ela achou... Quando eu comecei a colecionar em 2017, um dia ela apareceu em casa com uma sacolinha e falou, olha o que eu achei ali. Eu acho que a grande diferença sua, minha, assim, em questão de colecionismo, aí eu já não vou saber o NT, é que você teve um lapso, né? Você teve um lapso de videogame, você ficou um tempo, né? Sim. Eu descobriu faculdade, amigos, mulheres, cervejas, esportes e eu não tive esse lapso. Ah, eu tive um lapso grande, assim, eu joguei bastante até uns 13, 14 anos, uma fase que foi quase que ininterrupta ali. Aí quando eu entrei no colegial, comecei a namorar, depois faculdade, aí eu tive um lapso. Eu jogava FIFA, PES na verdade, mas jogava Win 11, PES e FIFA, era a única coisa que eu jogava, mas foi um baita lapso mesmo. E aí você começou a falar, vou começar a comprar de volta ou você falou assim, ah, vou montar uma coleção? Não, eu comecei a comprar pra jogar. Eu falei, ah, eu batei uma puta nostalgia, falei, ah, vou comprar um Odyssey, depois comprei o Phantom, aí comprei o Master. Não foi com a intenção de virar um colecionador? Tanto que os primeiros que eu comprei eram todos lose. Não tinha nada na caixa. Aí depois que foi desenvolvendo essa vontade de colecionar caixa também. Você teve esse lapso também, NT? Eu sempre tive videogame, isso nunca deixei de ter um. Aí quando eu casei, tive filho, ficou mais difícil, e aí eu comprava um, aí eu vendia pra comprar outro. E aí veio os videogames antigos, aí depois de 2013 voltou tudo de uma vez. Show, legal. Vamos falar de TV. Eu tenho a minha preferida, eu sei que você tem uma com a imagem sensacional, que nós já vamos chegar nela, mas essa aqui pra mim é... Essa Toshiba, né? É sensacional, e eu acho que essa um dia vai aparecer lá em casa, viu, esposa? Só avisando. Ela é muito boa, cara. A imagem, vocês estão vendo, né? A imagem linda. Ela é muito versátil, porque ela tem três entradas a ver. Uma S-Video, uma Vídeo Componente, e tem saída de áudio e vídeo. Então, eu consigo ligar a parafernália inteira nela aqui, né? E ela é 24, né? Ela é 24, que é um tamanho bom, não é gigante. Eu consigo carregar ela sozinho ainda, que ajuda também. É difícil pra caramba, mas ela tem um pega aqui, ó. Ah, que legal. Isso ajuda. Mas ela é, eu sempre falo, né? Ela é a minha TV principal. Os consoles que eu quero extrair mais imagem, eu coloco aqui. Esse é o que a gente, é a TV que a gente vê nos seus vídeos, que fica atrás de você. É, é. E ela, cara, por sorte, quando eu capturo a imagem dela direto, né? Quando eu filmo a tela, nela sai muito bem. Quando eu filmo a tela da LG, com certeza é algum ajuste de brilho. De cor, né? De cor, mas não sai tão legal. E essa aqui é disparada, a melhor qualidade da imagem, né? Que é o monitor do Commodore. Também, quando eu filmo, não fica legal. Eu já tentei filmar. É, eu tô filmando agora e tá rodando. Ela não fica boa. Mas, cara, a imagem dela é maravilhosa. Perfeita. Tem... É, pelo celular a gente não consegue ter impressão da qualidade de imagem, mas são realmente... Essa LG aqui é uma das queridinhas dos colecionadores, que ela é um pouco mais moderna, assim, né? É. Vai aparecer lá no Rambo. Tem dois no Rambo? É, lá no Rambo, um dia vai aparecer. Tô sentindo falta aqui da 10.22 se não tá na LT. Exatamente. Vocês falaram tanto dela. Ontem que eu comecei, mas não tem lugar mais, cara. Ah, ela cabe aqui, cara. Ela é pequena. Ela cabe aqui nesse Playstation aqui. Mas onde eu vou pôr o Playstation? Não dá, não tem porquê ter mais TV também, né? Porque tem essas daqui, aí tem ali, né? Uma TV, minha única TV de LCD. E tem as pequenas, as portáteis, né? Tem aquela ali, ó, do lado do Iowa. São duas TVs ali, uma da Panasonic e uma pequenininha da Sony. Essa também tava no vídeo seu. É, eu já fiz um vídeo. É, o RetroGamer fez um vídeo mostrando todas as televisões dele. Isso aqui é uma TV, ó. Isso aqui é super curioso, mas isso aqui é uma TV. Isso aqui é a menor TV que eu acho que já foi lançada. É uma TV da Sony. Então aqui tá pra ligar. Você liga um console aqui e joga normal. Então, algumas curiosidades. E essa aqui, hein, Luiz? Vamos voltar aqui. Porque essa aqui tem história, né? A minha avó tinha uma branquinha dessa na cozinha. Essa Toshiba, né? Essa Toshiba aqui. Isso aí é anos 50, 60? 70, 78 essa daí. Essa foi uma história legal que eu comprei no Marketplace do Facebook. Um cara vendendo por um preço módico. E aí eu cheguei na casa dele. O cara era um cineasta que já fez filmes bem famosos. E eu esqueci o nome dele. E ele tinha uma coleção de TV e de aparelho de som antigo. E aí quando eu cheguei lá, eu vi essa TV. Óbvio, me apaixonei. Só que aí eu acabei saindo da casa dele com aquela TV da Panasonic. Aquela lá. Que é incrível, né? Que você aperta um botão, o monitor sai dela. Sabe, né? E um toca-discos de vinil super antigo que tá ali. Ah, nós vamos chegar no lugar. Aqui eu toco meus... Eu tenho muito vinil de retro games aqui em cima. Tem dia sonora de retro games. Mas eu amo essa TV, cara. Ela é linda. Ela é objeto de decoração, né? Ela é sensacional. E é totalmente RF. Ela é RF. Vai ser bem. Não vai pegar também pela filmagem, né? Mas a imagem dela é ok, cara. Tá com um pouco de chuvisco aqui, mas... Mas essa... Aí é o Retro Gamer Raiz, né? É. Essa é como jogava... Exatamente. Essa é a única que eu tenho que ligar que ela funciona só na caixinha. Porque ela tem os parafusos atrás. A entrada RF dela é com parafuso. Como era antigamente mesmo. Então ela é a única que funciona assim. E aí, Luiz, você conversou sobre esse vídeo opaque que vem da França, né? Se eu não me engano. Você é da França. É. A gente falando no nosso podcast. Esse aqui é o cara, então. É. Esse aqui... Esse é o videogame mais raro que eu tenho, cara. E eu sei disso porque... Eu nunca vi outro para vender. Eu não conheço ninguém que tem. E eu conheço muitos colecionadores de Odyssey, né? A gente está num grupo de Odyssey no WhatsApp. Tem muita gente ali. Tem um modelo que é igual a ele. Que foi lançado pela Philips. Que é um pouco mais comum. É raro. Mas eu já vi mais. Já apareceu, sei lá, duas vezes no eBay. Esse aqui eu achei no eBay. Comprei ele novo. Ele estava na caixa. Lacrado. Um cara vendeu. E vendeu por um preço que... O cara não tinha noção do valor dele. Ele vendeu por um preço módico para mim. Então, cara... Ele não só é o mais raro, como foi o maior achado que eu tive. Consegui achar um desse novo. A caixa dele... Bom, ele tem cheiro ainda de novo. Você cheira aqui onde sai na saída de ar. Ele tem cheiro de novo ainda. E a caixa também. Você abre ela. Tem aquele cheirinho de caixa que acabou de sair da fábrica. E ele é isso. Ele é um Odyssey integrado, né? Ele tem um monitor aqui. Branco e preto. Tem caixinha de som. O som sai direto. Mas ele também tem saída SCART nativa. Então, ele fica ligado nessa TV. E aí eu consigo passar a imagem para cá também. Uma imagem maravilhosa com SCART. Essa TV tem entrada SCART. Então, fica a combinação perfeita. E os vinis aqui embaixo? Que eu já estou de olho nisso aqui. É, cara. Aqui, na verdade, é um cantinho de... Bom, vocês sabem, né? Quem gosta de coisa antiga, gosta de tudo antigo, né? Então, aqui... Acho que até aqui é LD. Que é aquele laser disc do tamanho de um vinil. Então, tem um monte de filme clássico. E daqui para cá é tudo trilha sonora de videogame. Isso aqui é o que eu comprei na feira esse fim de semana. Que é a trilha do Golden Axe. Sensacional. Então, eu tenho vários aqui, dessa linha para cá. E tem jogos também, né? Tem jogos de LD. Que é esse daqui, ó. Que é o jogo naquele discão que é para o Pioneer Laser Act. Que você fez o review, né? Que eu fiz o review também. Então, tem essa mistura. E ali tem uma coleção de VHS também, que eu sei que o Rambo gosta. Adoro. Mas que eu peguei os filmes clássicos da minha vida, né? Esse Lost Boys aí é meu sonho de consumo. É, Karate Kid, Lost Boys, Exorcista, Robocop. Rambo. 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 Não, esse Rambo eu preciso mostrar pra vocês. Esse é o outro desenho, né? Esse não é qualquer Rambo, cara. Esse é o Rambo do desenho. Nossa, eu lembro demais desse desenho. Quem lembra disso aqui, meu? Olha lá. Demais. É. Esse, quando eu achei... É lacrado. Mas eu vou abrir. Eu vou... The Wizard também é o gênio do videogame. É. Eu não tenho muito pudor em abrir item lacrado, com algumas exceções, que são aqueles que eu sei que no futuro podem valer uma pequena fortuna. Então, aí eu fico mais como um... Um... Depois eu arrumo aqui. E o Odyssey ainda é o seu queridinho? Você tem ele? É, tem esse aqui que é o da Philips, né? É. Que é o... Esse sim. Esse é o meu... Ah, cara, foi o primeiro. Então, é... Esse tem um valor emocional muito grande. Infelizmente, não é o que eu tive na época. Mas eu... Foi o primeiro que eu comprei quando eu voltei a colecionar. Então, pra mim, ele é... Eu sempre sonhei em ter um The Voice. Era um acessório que, pra mim, era... Sei lá. E é difícil de achar, né? Não é simples de achar. Então, eu deixo ele aqui com esse acessório dele... Que ele coloca a voz em alguns jogos do Odyssey. Então, meu. É um xodó, assim, cara. E esse é o que eu comprei esse fim de semana, né? Que é um... É um Commodore. Vou mostrar aqui. Você tira essa tampa. A tampa é o teclado. E aqui é o monitor dele. É. Então, ele é um item super, super raro também. E a gente fez teste ontem, né? A qualidade da imagem é maravilhosa. Essa telinha aqui entrega muito. Mas é... Essa sacada de se abrir a tampa e a tampa ser o teclado é... É muito legal. E aqui a gente tem a nova estrela da Game Room, né? Cara, esse foi mesmo. É. O último vídeo foi dele, né? É. O último vídeo do canal foi dele. E esse é legal, né? Porque os dois jogos da Tartaruga Zinja, tanto o original do Arcade quanto o Tartals in Time, foram dos que eu mais joguei na minha vida, né? Nos fliperamas lá de São Paulo. E aí, quando eu vi que essa empresa OneUp lançou uma réplica dele menor, eu fiquei maluco. Só que na Game Room antiga não cabia. Não tinha menor espaço. Aí aqui, falei, cara, vai caber. Não vai... A minha ideia original era deixar ele no meio da Game Room, mas ficou ruim. Eu fiz um teste no meio, ficou um trambolho ali. Mas aqui acabou ficando legal na... Encostado na janela. Mas ele é legal porque ele tem os dois jogos, né? Você consegue jogar... Aqui, ó. Tanto o original quanto o Tartals in Time. E ele tem uma coisa que é diferente, que ele conecta na internet. Então ele tem um botão aqui, live. E tudo isso aqui é placar de quem tá jogando ele pela internet. Então você entra e joga no modo cooperativo com outras pessoas. Você pode jogar com quatro pessoas, cada um estando num lugar diferente. Que é legal pra caramba. Então esse é um xodó, cara. E tem sido um sucesso com as crianças. Toda criança que vem aqui quer jogar. E é relativamente fácil jogar. Tem dois botões, então as crianças não sofrem muito com ela. Eu vou até aparecer aqui, que tá faltando um. Arcade, que eu acho que é o meu. E o seu queridinho, que é o do Simpsons, né? A do Simpsons, é. Vai tá rolando ele já. Pelo menos um port dele tá rolando. Isso foi uma baita descoberta, né? Isso foi... Vamos ver ali? Vamos lá. É, cara. Isso aqui, talvez pouquíssimas pessoas saibam. Eu não sabia. Acho que uma grande frustração da maioria das pessoas que gostam de videogame é por que o jogo do Simpsons de arcade nunca foi lançado nos videogames. Que é um build-up animal. E aí, a gente rodando na feira, o NT aparece pra mim e fala, cara, olha o que eu achei. E eu quero te falar um outro segredo. Quem me mostrou o jogo foi o Rambo. Ah, foi você? O Rambo me mostrou e aí eu mostrei pra você. Só que eu achei que era o arcade, a placa arcade original. Então, eles acharam o jogo do Simpsons Arcades oficial lançado pela Konami pro Commodore 64. Exatamente. Eu vi, cara. Eu falei, não é possível. Aí você olha aqui atrás, né? Como que é o jogo, a imagem do jogo. Parece que é um jogo... Aí ontem eu consegui. Demorou pra conseguir fazer funcionar. É mesmo? Ele tem um comando pra o jogo iniciar que é diferente do padrão do Commodore. Então, eu fiquei pastando. Cara, eu não fui dormir. O NT foi dormir. O NT tá na minha casa. Ele foi dormir. Eu falei, eu só vou dormir na hora que eu consegui fazer funcionar. Aí, consegui. E ele é demais, cara. A introdução é igualzinha, né? Do arcade. Depois do jogo, claro, que tem mais limitações. Mas a jogabilidade é boa. Consegue mostrar um pouquinho do jogo aí pra gente? Consigo. Esse eu vou ter que aumentar o som um pouquinho, porque a trilha sonora... É pra dar problema de direitos autorais. Mas não pega, não. Será que não? Pega, não. Assim, monofônico, não pega, não. Então, vamos lá. Não, e esse jogo tem uma história engraçada que muita gente nos anos 80, acho que 90, início dos anos 90, pegou aquele jogo do Nintendinho Bart vs. Space Mutants achando que eu, pelo menos, caí nessa pegadinha. Que ia ser parecido, pelo menos. Eu também, eu também. Tem load no Commodore? Não era isso mesmo. Ah, caramba. Então, vamos lá. Você escolhe o personagem, né? Igual. Vamos lá. Vou com o Homer. Me dei melhor que ele ontem. Ah, bem justo o gráfico. Bem justo. Até aqui é muito legal. É igualzinho. Gráfico bonito. Até melhor do que o do Nintendinho, né? O Nintendinho não tinha... Até que tinha, vai, alguns. Ninja Gaiden tem umas cutscenes boas também, mas eu achei muito bonito, meu. Olha o load. É, o loading dele, é. E eu tenho lá atrás um negócio que chama Fast Load, que é pra ser mais rápido. Que não tá funcionando. Uma memória. Não, se você desce em isso, cara. Você desce, vai tomar um café, volta. E o legal é que na época a gente não ligava, né? Hoje em dia é que a gente é muito imediatista, né? É. Hoje em dia você pega o celular no loading. É. É verdade. Começa lá no Instagram, dá uma xeretada. Igual o Neo Geo CD. É. Agora vai começar. Olha lá. Olha lá. Ah, bem justo. E a jogabilidade é legal? É muito legal. Ontem eu comecei errado, porque ontem eu tentava dar os golpes todos direto. Aí não dá. Você dá os golpes, você toma de volta. Então você tem que dar dois, aí depois você sai, dá mais dois, e aí você consegue. Parecido, o Double Dragon do Master System é assim também. Se você tentar dar a sequência de golpes direto, você toma um de volta no meio. Mas, olha, é super fluida a jogabilidade. Aí ele dá os socos, ele pula. Nossa senhora! E ele pula e dá um golpe. Ele tem o golpe, os dois botões juntos? Não, não tem. Ah, tá. Não. Ele só faz, ele só dá e faz. Dá o soco e pula e dá essa mini voadora aqui pra baixo, né? Eu já mostrei minha técnica de arcade pra vocês. É. Como é que funciona. Apertar todos os botões e torcer pra que dê certo. E o pior é que dá certo. Não, ele foi o melhor performance de todos nós, né? Mas, cara, bem... Muito bom, muito bom. Dá vontade de ter um Commodore só pra jogar. É. Os Simpsons. E a caixa dele é muito bonita também. A caixa é linda. Não, é uma grata surpresa, né? Saber que tem esse jogo pra Commodore. Tem pra... Ontem, pesquisando, eu descobri que tem pra PC também. Eu não sabia. Talvez o PC as pessoas saibam mais. Mas pra mim foi uma baita surpresa, né? E um jogo gostoso de jogar. E um jogo gostoso de jogar. É isso aí, NT-Zada. A gente acabou de passar uma tarde, praticamente, aqui na Disneylanda do Retro Game. Eu queria muito te agradecer, Luiz, não só pelo tour, mas por todo o final de semana que a gente passou junto. Ah, foi muito legal, meu. É, esse vídeo aqui vai encerrar toda essa saga que a gente fez da maior feira de Retro Games dos Estados Unidos e, quiçá, uma das maiores do mundo. Sim. Ah, foi um sonho, né, cara? Poder sexta, sábado, domingo... Hoje é segunda, né? Eu tirei férias, ramo de férias, sede de férias. Foi um fim de semana só dedicado a Retro Games, foi incrível. Foi muito legal. Obrigado vocês por terem vindo. Eu fiquei muito feliz de receber vocês na minha Game Room aqui. Que legal, cara. E deixar claro que a gente encerrou essa saga. Outras virão. Outras virão. Cara, o que teve de ideia aqui, né? A gente tinha que tirar do papel tudo. Espero que venha coisa boa por aí. A gente tem muitas ideias. E eu acho que esse time aqui pode trazer uma coisa bem legal aí pra vocês. De uma outra forma, de uma outra visão, que é o que a gente trabalha sempre, né? Sim. Isso aí. Boa. Valeu, NTSada. Valeu, galera. Como eu sempre digo... Joga em videogame. Joga em videogame. Valeu.